Olá rapaziada, voltamos aí com o detonado de Dukinuki, Time to Kill, né? Hora de matar, belezinha? Continuação, agora a cidade tem um novo xerife que sorriu, né rapaziada? Bote a carinha, vai. Vem, vem caminhando, vem. Só no ombro. Corre. Corre, Zoltai, mundo. Going down, vamos descer. Gatling. É o velho oeste, né rapaziada? Velho oeste, você sabe como é que funciona, né? O que fala mais rápido é o dedo do gatilho, né rapaziada? Ó, tem alguém aí, ó. Cadê ovo? Tem que ter cuidado que eles estão no centro de gestão. Tomar no colete, ó. Corre, cuzão. Vai, vai, vem. Mete a cara. Só no coração, filho. Eu vou te dar um novo xerife. Eu vou te dar um novo xerife. Tomar de pistola, para ver esse otário. Pistola na cara, filho. Eu amo o espírito, 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 o sentido do bacon na reg negative. Eita, o molador deu uma... Deu uma bugada. Hum, apenas um número. Está fechado. E eu sou um ass-kicker, não um ass-cracker. Caralho, Zedeu o cara, mano. Caralho, Zedeu o cara. Oh, sim. O cara quase me azedou, mano. Caralho, meu sangue está muito baixo, mano. Se eu não arrumar um HP agora, eu vou morrer, mano. Eu sei que tem um cara lá fora, mano. Caralho, velho. Tô, cara. Aqui está, cara. Não gosto. Se eu não arrumar, como é que tem. É, esse é o PC. É mesmo, o PC é um problema que tem, mano. Como é que tem, tipo... eu não posso dar a morte não ficará vai me ajudar velho o cara que fora que eu tô ligado a fia da puta caralho sai o rama tá fogo mano geralmente o que é zero eles eles estão querendo me ajudar a forma que eu tô na disposição aqui é que temos a guerra não tem jeito só que eu vou ter que quebrar de longe caramba olha o mole que eu dei agora tem um cara ali ó o cara eu vou dar a lá toma lixo gostou isso aqui gostou só que eu não posso dar mole velho que ali tem uma uma giratória presa no chão mano lá vou botar pra vocês verem lá lá são duas na verdade falar tá vendo um ali um ali e aí a virou bosta ai azedou lá eu tô ligado já onde eles estão e aí eu não posso meter a cara ali agora velho e eu tenho que passar pelas saízes e nós aí metrador gatling o porra caralho vai 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 que eu vou morrer toma tchau azedem mais um eu tô da hora azedou um vi olha o cérebro dele ó mais um pra vala mais um pra vala pode ficar por sequência vai cair todo mundo do vovô ao garoto droga é isso que eu tava procurando RPG para destruir aquelas gatlings eu vou poder explodir ela de longe lá não reflete agora tem que voltar e a nossa pão isso aqui eu vou conseguir passar por aqui não fazer o caminho de volta por aqui essa padeira vou achar a saída aqui que é fogo é um labirinto aqui em baixo o que é maneiro nesse jogo é que cada fase é uma roupa diferente, isso que eu acho maneiro agora vou poder destruir essas bostas, os RPG, RPG é uma arma que você tem que usar com muito cuidado porque se você atirar errado e ela bater ou no chão próximo a você ou na parede sabe que é lixo que vocês vão para onde vocês vão destruir os dois e o combate shotgun vai ser um lixo aqui tchau vai pode pode ir ao próximo vai costurar você na pólvora vem pensando que estava contra quem mano, sou máquina, a lenda, the best aí quebrei night pigeon é para enxergar é um óculos para enxergar no escuro né bem eu estava quase morrendo sei como é que eu não perdi uma vida mas tudo bem tem que procurar acendo banco munição ah cara, calma ai esqueci de um detalhe mano nesses jogos assim cara nem tudo que você não vê é que nem o ar, o ar você não vê mas ele existe né então acertar as coisas aqui ó acertar as coisas acertar as coisas acertar as coisas estão encobertas usar o night visa aqui eu não estou enxergando só que o night visa ele tem tempo ali ó não pode ficar usando direto não só para só para chegar até aqui só para chegar até aqui entrei em uma das celas ali entendeu moleque e vai pegar agora lho haraju troca comigo porra Vai, mete a cara. Eu estou pensando que eu sou o xerife da parada, meu parceirinho. Estou marcando bobeira? Eu pensei que havia algo aqui. Filha da mãe. Vai. Vai, mais essas pernas aí, vai. Vai, vai o canalha. Mete a cara aí. Olha o sangue dele que eu espalhei, lavei a parede com sangue dele. Olha o sangue dele. Eu estou aterrorizando os bichinhos, filhão. Não dá para eles não. Não dá para eles não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. vai. Viu? Tua da cidade. Cidade aqui é pequena demais para nós. Ta atirando. Corre lixo. Tchau. Saseada aí, ó Tem uma parada que falta eu achar o banco, mano Aqui, ó Que eu não entrei, ó Que eu não entrei Ah, tô ligado Diferente essa parede aqui, ó Arrar o barulho de quem tá lá atrás Eu pensei que tinha algo aqui Uma mulher tomando bem Uma buffalo aqui em cima Búffula é uma espingarda Ó, isso aqui, ele fica nesse quarto secreto, ó Olhando por esse quadro aqui, ó Aqueles filmes que tem aqueles quadros Tá vendo, ó Vou ver lá do outro lado, tá vendo É um quadro, tem uma mulher com dois olhos furados Dá pra ver o outro quarto E aí E aí E aí E aí Eu já vim aqui já Se você matar aquelas mulheres ali, mano Aparece 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 um monte de bicho, mano Vou matar Vou matar Mas eu não vou matar a mulher não Vou matar a mulher não, sinceramente Ó Tem uns bicho aí, ó Que eu tô ligado Eu tô ligado Procura no banco, mano Acho que é entrando aqui 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 o início Banco, achei Se eu conseguir achar a senha 36, 24, 36 Agora, esse é o meu tipo de salto É muito fácil, mano Esse é um troço de gordo Eu pergunto As pessoas querem me azedar nesses otários Vocês pensaram, né Que eu ia pegar a chave e ficar de... Eu ia ficar pegar a chave aqui, ó Eu ia ficar de costa pra eles, ó Pensando o quê? Aqui é a máquina, rapaz Helena The best Total O O O O Filha da mãe O Você daí Toma Lixo Porra, o cara me azedou, mano Eu tava tentando recuar ainda Pra poder encher meu HP Porque eu tenho medpack, cara Eu fico puto, eu deixei de usar o medpack, mano Olha lá, eu tenho o medpack lá Era só usar, mano Mano, eu vacilei agora, velho Moral Fico bolado quando eu dou esses molinhos Eu tô ligado porque estou ali lá fora Mas não continue também, não faz tanta diferença Esse otário que me azedou esse lixo Toma, me azeda agora, seu lixo Vem Me azeda agora que eu quero ver Agora quem azedou você foi eu Vai ter mais, mano Eu vou azedou um bocado ainda Ficar de olho aqui, ó Agora sim eu tenho acesso aí a A sala do xerife Que é a cadeia, no caso Tá pensando que eu sou susprezo? Porra, eu meto bala em você Opa, agapia Caralho, armadilha, mano Olha, a parede tá rachada ali Não, cara, tem que prestar atenção nas coisas Cuidado Merda essa Vai Antes de você querer me azedar Eu tinha azedo você, mano Vai Ah, esse cara nem tava aqui Mó mentira, velho Olha lá, o cara me deu um tiro Tirou dano pra caramba De doze colado O cara vai me matar Porra, botei o óculos Em vez de encher o HP Eu botei o óculos, mano Que ódio, mano Puta merda, velho Porra, botei o óculos, olha lá Era pra me botar aqui, ó Aqui embaixo, ó Apertei X e vesti o óculos Que merda, velho Na moral, na moral, velho Tô muito bolado Vou chegar Arrebentando fogo, mano Vem Vai, seus otários Vai Olha essa desgraçada Vem Queima, desgraçado Queima Porra, era pra botar o Mad Park Que tá tirando ele aí, mano Em cima Ah, nem me viu, ó Ó Tranquilinho que ele tá Toma Yippie-yay Yippie-yay Quase é da 1 nessa área É gelatória, filho Três canos comendo na bala Só maluco Lock and load A gelatória, filho São 280 poucas balas, filho Tem que ter coragem Vai Vai Feita Deixa um pedacinho Mais um Tchau Que tá tirando Que tá tirando Que não tá vendo Nossa, o lotarinho Nossa, o lotarinho Cara, quase que eu Não Olha a merda que eu ia fazer, cara Eu ia atirar colado, ó Olha o que tá escrito TNT, ó Já dá merda, velho Eu mesmo ia me azedar, velho Tá lá, filho Passamos, parceirinho Galerinha, finalmente passamos Essa fase, né, velho Galera, eu pedi a vocês Deixa aquele like aí Compoi até aqui Gostou, deixa o like Tá inscrito, se inscreva Trazendo mais um clássico Esse jogo aqui pra mim Não pode faltar no canal Que eu joguei quando era pequeno, né, velho Quando era um simples Simples aprendiz pro, né Entendeu E tá aí Mais um capítulo aí Mais uma fase Passada aí pro nosso canal Tamo junto Até o próximo vídeo Vou ali e já volto Tchau